A unidade básica de saúde Ivan Sobral Filho, no loteamento Carlos Falcão, zona sudeste, é a 45ª inaugurada pelo prefeito Firmino Filho. E o ato solene também registrou o retorno do ex-prefeito Silvio Mendes à vida pública. A alegria também é grande. Nós estamos aqui nesta manhã com a confirmação da chegada do nosso querido Silvio Mendes, mais uma vez, ao comando da saúde pública de Teresina. Os desafios são grandes. Esse desafio foi aceito contando com os servidores, contando com as pessoas que têm compromisso social, mas sobretudo a confiança do prefeito Firmino Filho de achar que eu posso melhorar alguma coisa. O prefeito Firmino Filho também confirmou reforma na estrutura da saúde em Teresina e não vai esperar nem a solenidade de posse do dia 1º de janeiro. Já enviou hoje mensagem à Câmara Municipal. Na proposta da prefeitura, serão extintas a Fundação Hospitalar de Teresina e a Secretaria Municipal de Saúde. Permanecerá a Fundação Municipal de Saúde, dirigida pelo ex-prefeito Silvio Mendes. Tivemos momentos de muita dificuldade. É necessário que nós possamos racionalizar estruturas, racionalizar gastos. Eu não tenho uma dúvida de que ele, com toda a sua capacidade, vai não apenas fazer isso, mas também vai trazer novos avanços, não apenas mantendo a qualidade dos vários serviços, mas aprofundando essa qualidade em várias áreas, inclusive e principalmente na questão da marcação de consultas eletivas e exames para a nossa população de Teresina. Obrigado. 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 Obrigado.